Brasil, és no teu berço dourado, um índio civilizado, abençoado por Deus. Ir ao amor, Dalva de Oliveira era a grande dama do rádio no Brasil. O alcance de sua fama, da sua voz, da sua representação na nossa cultura é similar ao que também alcançou Edith Piaf na França. Vozes carregadas de emoção que retratavam tanto amor quanto dor. E no amor, com letra de Edith Piaf e música de Marguerite Monod, está aqui na versão de Odaí Marzano para os fãs brasileiros. Essa é a canção da despedida da grande paixão. E será hoje defendida por Luana Dorian e Felipe Gifone. A CIDADE NO BRASIL 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 No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importam os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Quando, enfim, a vida terminar E dos sonhos nada mais está No milagre supremo Deus fará no céu Te encontrar Minha Obrigada.